Rafa Júnior Eu vou confessar que lá no fundo eu queria algo sério Mas hoje ninguém tá prestando, porque é que eu vou prestar Eu só vou prestar quando o Zolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Eu só vou prestar quando o Zolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Tô vendo gente namorando, querendo me namorar Um monte de pra sempre que eu não dou mês pra acabar Eu até queria, mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém do que ter que compartilhar Porque tem gente namorando, querendo me namorar Um monte de pra sempre que eu não dou mês pra acabar Eu até queria, mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém do que ter que compartilhar DJ Loucas, bitch Eu vou confessar que lá no fundo eu queria algo sério Mas hoje ninguém tá prestando, porque é que eu vou prestar Eu só vou prestar quando o Zolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Eu só vou prestar quando o Zolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Tô vendo gente namorando, querendo me namorar Um monte de pra sempre que eu não dou mês pra acabar Eu até queria, mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém do que ter que compartilhar Porque tem gente namorando, querendo me namorar Um monte de pra sempre que eu não dou mês pra acabar Eu até queria, mas deixei pra lá Porque tem gente namorando, querendo me namorar Um monte de pra sempre que eu não dou mês pra acabar Eu até queria, mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém do que ter que compartilhar